O piloto de moto fica ferido depois de ser atingido por um carro. De acordo com o motorista, ele teria perdido o controle da direção e não teve tempo de evitar o acidente. Veja comigo. Uma equipe do SEAT foi acionada na rua Itaboraí, próxima à região conhecida como Trevo da Macumba, para atender uma vítima de acidente de trânsito. Ao chegar no local, os socorristas encontraram um homem caído no matagal, com um grave ferimento na cabeça, mas ainda consciente. O socorro precisou ser rápido, e a vítima de 57 anos, já desacordada, foi encaminhada para o hospital municipal. Segundo informações repassadas por uma pessoa que estava envolvida no acidente, o carro que ele estava, um Renault Clio, seguia no sentido BR-277, quando teria perdido o controle da direção e rodado na pista. Momento em que uma moto que estava logo em frente, acabou sendo atingida pelo carro rodando. O piloto da motocicleta foi arremessado, e depois bateu a cabeça no parabrisa do Clio. Os dois veículos acabaram saindo da pista, e foram parar no matagal, ao lado da rua. No carro estavam uma mulher e um homem, com duas crianças. Ninguém ficou ferido. A polícia militar foi ao local para fazer o boletim de ocorrência. O carro ficou apenas com o parabrisa danificado, e a moto não teve nenhum estrago.